Olá amigos do canal receita do bozão hoje nós vamos preparar uma receita de torta de frango na frigideira preparar o recheio da nossa torta bota-se um fiozinho de azeite agora vamos colocar a cebola picadinha bola picada vamos dar uma mexida as janelas aqui vamos botar no médio deixa ela dourar um pouquinho agora vamos colocar 3 dentinhos de alho ralado deixa eu botar o alho depois porque o alho cozinha primeiro de que a cebola tem mais água demora mais não deixar o alho porque o alho ele fica um pouco amado uma tomate pequena também meio pimentão verde depois colocamos uma colher de chá de colorau e outra de açúcar meia colher de pimenta preta pisada 50 ml de chá de tomate agora colocamos o nosso frango desfiado 300 gramas de frango desfiado agora colocamos uma pitadazinha de orégano para dar aquele sabor 2 colheres de requeijão 2 colheres de requeijão o leffinho para unir mais aqui um pouco de cheiro verde um pouco de cheiro verde picadinha para dar aquele sabor de nordeste para dar aquele sabor Agora nós vamos fazer a nossa massa. Pega-se um ovo, bota-se uma colherzinha de sal de chá. E 3 colheres de manteiga derretida e 300 ml de leite. Agora uma xícara e meia de farinha de trigo. Tanto de porco que é para não embolar. Farinha de trigo sem fermento. Então restinho do leite para melhor dissolver assim essa farinha. E bota uma colher de chá de fermento. Pronto, o ponto da massa é esse daqui. Agora acontece o seguinte, dependendo do tamanho do ovo, pode ficar mais fina ou mais grossa. Aí você pode precisar de leite ou de massa. Se for de massa, você bota um pouco mais de massa. Se estiver muito grossa, você bota um pouquinho de leite. É só isso daqui e pronto, está no ponto. E para a frigideira. Pronto, colocando aqui na frigideira. Bota-se a metade da massa. Aproximadamente a metade. Bota o bota aqui em espalhar. Está no fogo baixo e vamos colocar para o recheio. Nunca encostar na frigideira para a outra massa que vem aqui em cima cobrir. Agora eu coloquei um creio ralado. Agora vamos colocar o restante da massa cobrir. Agora vamos colocar o recheio. Agora vamos cobrir um pouco essa massa. Pronto, vamos ver agora como está a situação aqui. Passou três minutos. Vamos dar uma ligeira. Está levantando bem. Vai estar no ponto de dar uma virada. A gente pega outra frigideira e coloca. Essa daqui é a encaixada. Mas sendo o mesmo tamanho, você vira normalmente sem precisar de colocar ela assim. Aí vira. Já está assado, vamos colocar aqui um queijinho em cima. Pronto, já terminamos aqui de assar. Agora pusei um pouquinho de orégano para dar um saborzinho melhor. Pronto, ela está no ponto exato. Está bem fofo, bem soltinha. Muito beleza. Finalizamos. Já está pronta. Eu cortei aqui. Agora vou ver aqui. Está bem bonzinha. Bem bozinha. Vamos experimentar aqui. Agora vamos ver como é que está. Agora vamos ver como é que está. Agora vamos ver como é que está. Está especial, muito bom. Maravilhosa. Façam, repitam essa, essa coisa gostosa. Porque vocês não vão se arrepender. E agora faz o meu pedido de sempre. Que se vocês não são inscritos no canal Receita de Fosão, vocês se inscrevam. E se em reação, coloque o like, compartilhe e ative o sininho para receber as próximas receitas. E no mais, muito obrigado por ter assistido este vídeo. E até as próximas receitas.